Meu coração tá tipo terreno baldio Terra de ninguém sem morador e sem vizinho Agora ninguém pisa pode desviar o caminho Favela a visão tá proibido jogar lixo Lote 88, endereço onde o coração ama pouco Entrada livre pra maiores de 18 Pra quem pisou nós tá distribuindo o troco Não pula não Isso aqui não tem nome nem certo Essa rua também não tem nome A favela pagando no TEC É que tá com as lembras da Ciclona Bolete a prova de amor Tira, queima a roupa Souto, mas sem freio Qual o paladinho sem colocar Não sei se choro, se sumo Ou se ligo pra alguém Não sei se bebo, se fumo Ou se fingo que tô bem Cê deixou falha, feliz ou cagara? Eu fiquei na estrada O sabor da madrugada Sigo bebendo a black Que cê não gostava, lembra? Tô carburando um break Que nós dois compartilhava Na nossa cama, Kings Hoje tô em peta de quenga Eu já nem durmo nela Eu só vivo de cochilada Vai costurando Que o pai tá vindo rasgando O cheiro chegando longe É o perfume do malandro Esse sentimento aqui Ninguém coloca cela Coração frequentado Igual cassino de Las Vegas Meu coração tá tipo terra no baldio Terra de ninguém Sem morador e sem vizinho Agora ninguém pisa Pode desviar o caminho Até a visão Tá proibido, joga lixo, sai, sai Hoje deu pra então Na revoada do tubarão Roto com a .700 na mão Perfumando o Vitor com aquele do bom Ela vem de jet jogando no bundão Curtinho os moleque, papo de visão Mandando um beijo, manobrando pro chefe Faz sorrisinho e manobrando pro chefe Olha que tesão Soltou o barco, a favela vai descer Hoje um gringo com o Rian SP Tipo o Paco, tu brindando o lazer Sigo intacto, pagando o pavê Faço o mágico desaparecer O grave é sádico, batendo em você Desculpe, mas cê não vai entender Essa porra é meu tesão de viver Sosa, os tryp todo e o rivou Arda se pular o tubarão devorar Sosa, os tryp todo e o rivou Arda se pular o tubarão devorar Lote 88, endereço onde o coração ama pouco Entrada livre pra maior e de 18 Pra quem pisou nós tá distribuindo o troco Não pula não Tchau